O recurso pasta permite organizar os materiais da disciplina em pastas ou diretórios. Uma pasta ou diretório pode cumprir arquivos de qualquer tipo. Para transferir os arquivos para a pasta, é necessário primeiro criá-los. Em Conteúdo, selecione os arquivos a serem inseridos na pasta que quer mostrar para o aluno. Legenda Adriana Zanotto